Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. O vídeo de hoje é, 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 tutorial de maquiagem. E eu sei que muitas de vocês gostam muito dos meus tutoriais de maquiagem porque são maquiagens fáceis e com produtinhos que todas vocês têm em casa. E se não tiver, são produtos acessíveis, baratinhos, que todo mundo encontra em qualquer lugar. Então meus amores, se tu quer aprender a fazer essa make maravilhosa e tombar com a cara das inimigas é só continuar assistindo o vídeo e eu vou estar ensinando o passo a passo dela pra vocês agora. Beijos, vamos lá? Então vamos começar. Pra dar uma adiantada no vídeo, eu já corrigi as minhas sobrancelhas, tá? Se tu não sabe corrigir sobrancelhas, eu vou deixar o link aqui no box de informações onde eu fiz um vídeo ensinando. É só tu clicar nele, tu vai cair direto no vídeo, beleza? E também já passei corretivo por toda a minha pálpebra móvel. E pra começar, eu vou marcar o meu côncavo usando essa paletinha da Bittarra e vou estar usando essa corzinha laranja, tá? Se você não tiver essa paletinha da Bittarra, pega uma sombra laranjinha que você tiver. E vou estar usando um pincelzinho de esfumar. Então eu vou pegar um pouquinho de sombra. Se você não sabe onde é o seu côncavo, eu vou ensinar pra vocês. Tu pega o pincelzinho e coloca aqui, ó. Aonde o pincelzinho afundar, tá vendo? Ó, esse espacinho, o pincelzinho afundou. Esse aqui é o seu côncavo. Então tu vai pegar o pincel, depositar a sombra aqui no cantinho e vai vindo fazendo movimentos circulares por todo o côncavo, olha. Com a mão bem levinha, pega bem na pontinha do pincel. Não precisa colocar força. E vai vindo esfumando todo o côncavo, ó. Já esfumei todo o meu côncavo com a sombrinha laranja e olha só como ficou. O segredo dessa maquiagem é vocês esfumarem bem. Não tenham preguiça de esfumar. Porque quanto mais você esfuma, mais linda fica a maquiagem. Agora eu vou estar usando ainda a paletinha da Bittar. E vou pegar esse tomzinho aqui mais clarinho, amanteigado. E vou passar ele aqui no arco das minhas sobrancelhas pra dar uma iluminada. E aproveitando essa mesma sombra, eu vou passar aqui no cantinho lacrimal. Feito isso, nós vamos voltar com aquele corretivo que nós passamos na pálpebra e pra corrigir as sobrancelhas. E vamos passar novamente na pálpebra móvel. Aí você vem com o dedinho mesmo e dá uma assentadinha assim, ó. Dá umas batidinhas, tá? Pra não ficar nenhum excesso de corretivo. E o corretivo assentar direitinho no nosso côncavo. Depois de passar o corretivo e dar uma assentadinha nele com os dedos, a gente volta com aquele primeiro pincelzinho que a gente usou pra fazer o côncavo. Não precisa pegar mais produto, tá? Ele sujinho mesmo, do jeito que ele tá. E só dá uma reforçadinha aqui no côncavo, tá? Porque pode ser que ao passar o corretivo, ele tenha apagado. Ó, é só pra dar uma reforçadinha. Agora vamos pro próximo olho. Então, meus amores, feito isso, nós vamos pegar um pincelzinho de depositar. Pincelzinho de depositar, pra quem não sabe, é esses pincelzinhos de esponjinha. Geralmente eles vêm em paletinhas de sombra que a gente compra, sabe? Já vem ele. Eu vou estar usando essa sombra aqui. Eu não sei falar o nome, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá o nome certinho dela. Mas se você não tiver ela, gente, não precisa se desesperar. Usa que você tem. Pega um tom de marrom mais fechado, ó. Tá vendo que ele é um tom de marrom mais escuro? Então, pega uma sombra marrom mais escuro, mais fechado que você tiver e bora fazer essa maquiagem, meu amor. Eu vou pegar um pouquinho da sombra. Então, eu vou pegar um tom de marrom mais escuro. Depois que a gente passou a sombra por toda a pálpebra, a gente vai pegar um pincelzinho de esfumar que seja menorzinho e vamos esfumar essa bordinha, tá? Fazendo a transição entre a primeira sombra que nós passamos no côncavo e esse marrom que a gente acabou de passar. Toma cuidado pra não subir demais, tá, gente? Então, esfuma, 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 sem medo de ser feliz. Ó, coloca bem aqui, ó. Bem na beiradinha do marrom, tá vendo, ó? E vai esfumando devagarzinho, com a mãozinha bem leve, ó. Ó, só a beiradinha. Ó. E vai esfumando devagarzinho, com a mãozinha bem leve. Gente, o segredo dessa maquiagem é esfumar. Não tenha preguiça de esfumar, tem que esfumar bem mesmo, pra não deixar marcação entre uma cor e outra. Agora, vamos para o outro olho. Bom, meus amores, já terminei de fazer os meus dois olhinhos e olha só como ficou. Agora, vamos para o delineado. E esse olho pede um delineado gatinho, né, gente? Bem puxado. Então, bora fazer. Terminei meu delineado gatinho. Fiz um delineado bem puxadão mesmo, né? E aproveitei também pra passar demaquilante aqui embaixo, pra tirar toda a sombra marrom que tinha caído. Pra finalizar os nossos olhos, eu vou colocar um brilhinho aqui, tá? Eu estou usando uma paletinha que eu comprei no Xing Ling há muito tempo atrás. Ela tem um... Essa sombra aqui, que é meio perolada, meio... É meio perolada, não é nem dourada, não é nem branca. É meio perolada, tem um brilho bem bacana, tá? Agora, se você não tiver essa paletinha do Xing Ling, gente, pega um pigmentinho que você tem, meio dourado, meio perolado, ou qualquer pigmento que você tiver, e dá uma clareada aqui, ó, no cantinho interno dos olhos. Vou passar também do restinho que sobrou do pincel, aqui no arco da minha sobrancelha. É só com a sujeirinha, tá, gente? Não precisa mais pegar produto. E essa maquiagem pede um belo cílios postiços, né, meus amores? E como eu não tenho dinheiro, eu vou usar este cílios postiços da Macrylan, que é bem baratinho, eu comprei lá no Xing Ling, eu devo ter pagado dois e pouquinho nele, tá? Então eu vou pôr ele e já eu volto. Cílios postiços já aplicado. E olha só, gente, que diferença que dá quando a gente coloca cílios postiços. Mas se você não tem cílios postiços ou não quer colocar, passa bastante máscara de cílios, tá? Que o resultado pode ser que seja o mesmo. Ou não. Tô zoando. Mas se você passar bastante máscara de cílios, vai dar aquele volume, vai ficar muito legal também, tá? Agora, pra finalizar a parte de baixo, eu vou estar passando um lápis preto na linha d'água e vou deixar dar uma borradinha aqui pra fora, tá? Ó. E antes que o lápis seque, a gente vai pegar um pincelzinho chanfradinho e vai dar uma esfumada nesse lápis. Feito isso, a gente vai pegar aquela primeira sombra marrom que a gente passou aqui em cima, sabe? E vamos essumar a bordinha do lápis. Ó. Aqui embaixo, ó. E a parte dos olhos tá praticamente terminada. Vocês viram como é fácil fazer essa make? Muito fácil, né, meus amores? Agora, eu vou fazer a minha pele pra gente finalizar essa make. Eu vou fazer a minha pele pra gente finalizar essa make. E aí Eu vou fazer a minha pele pra gente finalizar essa make. Eu vou fazer a minha pele pra gente finalizar essa make. Eu vou fazer a minha pele pra gente finalizar essa make. Can we, we can't, it's our company, oh company I hate you, I love you, don't think that I love you Don't want to, but I can't do, nobody else about you I wanna let go, yeah, 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 yeah Cause I won't let go, yeah, 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 I won't let go I don't need no, honey, all you have to do is stay, yeah, 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 yeah Again now, spin around now, down now, to the floor now, yeah, 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 yeah I wish, I wish right now I'm sorry, I'm sorry to you A wish, a wish right now I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry to you E esse foi o resultado final da nossa make de hoje O que vocês acharam? Gostaram? Conta pra mim aqui nos comentários o que você achou Se você achou fácil, se não achou, se você vai conseguir fazer E se você fizer, me marca lá no meu Instagram que eu vou amar saber como é que você ficou E se você quiser me seguir no meu Instagram O meu Instagram é tylaguedes__, me siga lá Porque lá eu posto muitas fotos Tumblr, muitas fotos muito legais E tem vídeos que eu posto lá que eu não posto aqui Então fica ligadinho, me siga lá no meu Instagram E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí Que ajuda muito na divulgação do meu canal E se você não é inscrito ainda, meu amor, se inscreva Clica aqui embaixo nesse botãozinho escrito inscreva E se inscreva, toda semana tem vídeos novos aqui no canal E também acione o sininho Porque acionando o sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo O YouTube te avisa E eu vou ficando por aqui, meus amores Um grande Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho